Com que idade você fez a sua primeira apresentação? Assim, de verdade? Essa aí, no Choque Cultural? Ah, uns 23, 24, assim, que eu toquei por um público. Mas eu tinha cinco discos, meu velho. Eu nem sabia o que era isso, entendeu? Eu fui lá, assim, e eu botava os troços, botava de novo, botava de novo, entendeu? Mas era tudo assim, muito underground e tal. Sim. Era um mundo que não era meu também, que eu me dava com dois dos donos do bar, que eram meus amigos. E, assim, porque também minha mãe era muito rígida, não deixava sair, não sei o quê. Não adiantou absolutamente nada. O que é que se fez? Mas está muito bem, eu acho que ela te criou muito bem, porque está muito bem aí. Mas eu fui para Santa Vitória, porque meus vizinhos foram para Santa Vitória, e aí eu ia sempre, não sei o quê, para visitar a Jane, essa amiga que eu falei para vocês, que me mostrou Milton, que me mostrou você. A família foi para Santa Vitória. E, em 1986, eu comecei a ir, e aí eu ia todos os fins de semana, até que eu... E nessa casa, dos parentes da Jane morando lá, em 1986, tinha um baita som, um system imenso, da Philips, daqueles douradinhos e tal, um troço massa, umas caixas desse tamanhão. E eles tinham vários discos, e eu adorava ir para lá, porque aí eu conseguia mexer nos discos. E aí eu brincava de rádio. Que legal. Todo mundo sentava na sala de noite, e eu sentava ali e ficava... Botando música e tal. Botando música e falando e tal com as pessoas. Ah, fingia que falava também? Fingia. Que legal. E aí uma amiga deles, que era uruguaia, um dia me disse assim, eu tenho um amigo que bota som na bebê, eu vou te apresentar para ele. Eu disse, mas que adianta, eu não tenho disco? Ela disse assim, aí a dona da casa disse, não, leva daqui. Eu disse, não, mas tá louco, eu vou tocar na bebê, a bebê cheia, assim, Santa Vitória, fim de semana, né? E até que o dia ela chegou e disse, tá, vamos, vamos, vamos hoje, já falei com ele. E eu disse, não, cara, tá, vamos. E aí eu fui, e essa história que tu me perguntou assim, ah, tu é reservada. Eu fiquei parada na porta, assim, uma cabine de som, o cara botando som. O cara muito assim, né? Marisa Pinato. Isso aí, espera aí. E aí eu com meus disquinhos embaixo do braço, esperando, vendo como é que o cara fazia, porque o cara não me ensinou a mexer num mixer, que eu nunca tinha, já tinha visto, mas eu nunca tinha tocado. Sim. Os pratinhos geleia, aqueles da... Não te deu nenhuma... Nada. Pratinhos geleia, aqueles da... Esse eu não conheço. Da Philips, que tem, é um prato antigo, que tem três luzes, assim. Ah, tá, eu sei, tá, tá, tá. Sabe? Ele é geleia, porque se tu... Sim, ele faz assim, né? Ele é frouxo. E o mixer, e eu tô ali olhando o cara fazer, daqui a pouco o cara diz assim pra mim, agora eu vou botar essa e a outra é tu. E tá, cara, parecia que eu tinha começado aquilo, no dia que eu nasci, parecia que eu não tinha ganhado um bico, tinha ganhado um mixer. É mesmo, mandasse bem. Tô aqui fazendo até hoje. Fiz, meu. Que legal. E a galera curtiu, foi boa a experiência. Foi ótima. E dali, assim, já comecei a tocar uma boa... A boate já começou... Aí fui trabalhar na rádio, a Emy, lá. Mas, Elô, quando tu fez essa tua primeira apresentação... Claro, tu não vai lembrar direto, certinho, mas a emoção que tu sentiu. Foi um amor à primeira vista. Tu subia ali no palco, botava... Não, eu não subia no palco, porque era uma... Era uma casinha, cara. Era uma casinha e o som era isso aqui. Tá. Aqui, ó, eu tô de pé aqui fazendo, entendeu? O negócio. E eu botei umas quatro, cinco músicas, cara, mas aquilo me encheu de alegria. E a galera dançou? E a galera dançou. É claro que eu botei, porque eu nunca fui boba, né? Primeiro eu botei, eu quero botar meu bloco na rua, que foi um disco que eu levei, Sérgio Sampaio, e todo mundo conhecia. Galera cantava junto. Sim. Quem não conhece... Já chegasse por cima, né? Claro, já cheguei dando, né? Uma Rita Lee, do Tutti Frutti, eu peguei, assim, umas coisinhas, mas era isso, entendeu? Não eram mais do que cinco discos. E a outra coisa é que, dali, eu pensei assim, eu posso fazer isso. Mas aí, aí começa a luta, porque aí começa tudo aquilo que eu falei pra vocês antes, aí eu sou mulher, sou negra. Em seguida, eu me descobri homossexual, foi no meio disso. Então, e como eu sou muito assim, né? Desse jeito que vocês estão vendo. Autêntica. Eu nunca escondi nada de ninguém, assim, né? Sim. Não, minha... Porque eu sou preta e mulher, tudo bem, mas quando eu me apaixonei por uma mulher, também nunca escondi. Sim. Então, isso numa cidade... Imagino... Né? Lá em Santa Vitória? Sim, as pessoas conservadoras, não sei o quê. Mas, mesmo assim, eu tive muitas oportunidades. É? Lá. Sim. Muitas. Muitas. E foi com essa tua primeira namorada, também foi amor à primeira vista.